E aí, falou com o meu irmão? Bora, Letícia! Tô indo! Dois dias só, pouca coisa, hein? Eu sei! O que foi, gente? Não olha pra mim! Peguei só o necessário mesmo! Vamos! Onde foi que eu errei? Eu vou falar o que ele fez Mas mãe, você não vai se meter Pelo amor Eu me meti nas tuas tretinhas, Letícia Que parece, tem mais o que fazer Então, ele terminou comigo Depois de ter contado pra todo mundo tudo que a gente passou Ele o quê? Mas eu vou me meter sim, eu vou enviar minha mão na cara Desse filho da... Não me segura! Não me segura! Oi? Willi, quem é você? Eu sou o melhor amigo dela e trouxe o presente Não, eu sou o melhor amigo e eu trouxe o presente Você é o melhor amigo dela Você é o melhor amigo dela Quem é você? Eu sou o melhor amigo dela e eu trouxe o presente Sai, 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 sai Eu trouxe comida Comida? Filho da puta Mãe, o que você achou dessa saia? Tá bem curta, hein? Melhor trocar O vó, essa saia tá curta? Eu realmente achei que ficou... Grande! Bota a mão no chão O FOP vai... Na minha época ela não me achava, né? Bota, bota... Foi verdade Amiga meu Waze, e agora? Deixa comigo Mano, olha que você perdeu Ai, perdeu, hein, mano Ah, que bonitinho, seu neném Quer segurar? Ah, não, não, pode segurar Eu consigo ver daqui, tá, meu amor? Pega um pouquinho Não, meu Deus, escuta Eu não quero segurar o seu neném Mas por que não? Olha, mas tu é chato, hein? Se cair e quebrar Eu não tenho como te dar outro, não Juro pra você Eu troquei a tela do meu celular pela terceira vez Só esse mês Se teu filho tem garantia, você quer ir mal de pé? Não Tu vai me confiar, seu neném? Não, deixa comigo mesmo Exatamente Cheguei! Vó, vó, trouxe alguma coisa pra mim? Trouxe coisa fofa de vó Aqui E pra mim? Trouxe, meu bem A meia Você preferiu outra coisa? Imagina Eu nem queria Aham Ô, gente, vai chamando o elevador pra mim? Chamando o elevador? É Tá Elevador 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 Meu Deus Alá, guarda-roupa todo bagunçado Mas só caiu uma blusa, mãe Alá, tá com o pé descalço Depois pego resfriado Aí eu quero ver É que eu tô calçando a meia ainda, mãe Vê se come, hein? Daqui a pouco você tá sumindo Mas Calma, vó, eu posso explicar Para, cacete Cala a boca Cala a boca, já morreu Quem manda na minha boca sou eu Boca você não tem Senta aqui, vem de trem O trem tem rolimão Prefiro chupar limão do que ser sua irmã Ah, é? O trem descarregou Quebrei tua boneca e tu chorou Minha boneca? Quantos anos você tem? Mas Cé mais, vai pro quarto Ah, cara Ah, cara Ah, cara Ah, cara Ah, cara Ah